Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre Overwatch, mais uma notícia muito, mas muito legal. E eu adoro quando acontece isso, porque a gente vê que a Blizzard tá sim querendo ir contra as pessoas que fazem antijogo, né? Que trolam e que também não estão tendo um comportamento legal dentro do Overwatch. A notícia de hoje é basicamente, o Jeff Kaplan foi no fórum oficial e humilhou um cara que joga de Mentorbi. Isso aqui não é um xingamento pra pessoas que são Mentorbi, tá? E sim porque esse cara especificamente, o cara é um babaca e ele mereceu isso. E eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu no fórum oficial. Bom, basicamente esse cara chamado Cosmic Ghost, ele fez um tópico no fórum oficial falando que ele levou 7 bans em 1 ano de Overwatch. E ele mandou um ticket pra saber porque que ele foi banido. Ele começa ironizando já, né? Boas notícias, Blizzard. O seu sistema de relatórios, o seu sistema de reports, está funcionando muito bem. Um Mentorbi do Overwatch está deixando o jogo agora. Ele fala que vai abandonar o jogo porque estão banindo ele injustamente, né? Ele está achando que é injustamente, né? Ele falou que enviou 5 tickets nessa semana pro suporte, tentando entender, tentando entender porque que ele foi banido. Eu só quero informações. Eu perguntei porque que eu estou proibido de jogar. E ele também quer saber como que ele pode impedir que isso aconteça no futuro. A Blizzard respondeu no e-mail o seguinte. Após uma revisão do seu caso, posso confirmar que as provas apresentadas, né? Os reports que as pessoas fizeram, estavam corretas. E que o banimento dele foi justo. Nossa decisão sobre esse assunto está de pé e não será voltada atrás, né? Não será revogada. O cara não vai perder o ban. A Blizzard continua respondendo ele no e-mail dizendo que a conta dele foi suspensa por ações e comportamentos que não são considerados espíritos do jogo do Overwatch, né? Que você não deve fazer no Overwatch. Devido aos reports de seus colegas jogadores, você estava fazendo linguagem... Você estava fazendo float, né? Você estava flodando o chat e também estava tendo um bate-papo tóxico. O cara estava sendo totalmente tóxico no chat, falando um monte de besteira e ainda quer saber por que ele foi banido. Então ele continua falando todo revoltado aqui, meio que xingando a Blizzard. Eis que aparece o Jeff Kaplan e responde esse jogador. Nossa, ele humilhou o jogador, cara. Na moral, ele falou o seguinte, galera. Cosmic Ghost, você tem mais de 220 reports de players. Olhando para os seus logs de bate-papo, esses reports são verificados e aqui estão alguns exemplos. Em alguns desses comentários, o jogador falava no chat o seguinte, Você é um idiota viciado e perturbado. Também falava que a comunidade do Overwatch é ignorante. Além disso, você acusa continuamente outros jogadores de hack. Você está acusando pessoas de usar hack durante o jogo. E nós vemos isso em uma porcentagem grande de seus jogos. Os jogadores que você está acusando não estão de hack. Eles simplesmente jogam muito bem. Então o Jeff Kaplan humilhou o cara no fórum, cara. Além do cara falar besteira no chat, ele ainda acusa os outros que estão jogando contra ele de hack, sendo que as pessoas só estão jogando bem. Jeff Kaplan mandou muito bem nessa postagem, respondendo esse cara. Além disso, o cara respondia no chat, mandava um float pelo chat, escrevendo Torby várias vezes. E pra completar com chave de ouro, o Jeff Kaplan ainda fala, Nossa comunidade deixou claro que a toxicidade é um dos principais problemas que precisam ser abordados nesse jogo. Como resultado, estamos ficando mais rigorosos e isso significa que as pessoas vão ser suspensas e banidas por um comportamento ruim. Assim, você caiu nessa categoria. Então galera, o Jeff Kaplan humilhou o cara, acabou com o cara nessa postagem. O cara veio cantar de galo no fórum oficial dizendo que ele tinha sido banido injustamente. E pelos logs do jogo, dá pra perceber que esse cara é full tóxico. O cara mereceu tomar o ban e eu acho que todas as pessoas que são tóxicas no chat tem que tomar ban sim. O cara tá trolando, tem que tomar ban, o cara tá falando palavrão, besteira no chat, tá xingando o time, tem que tomar ban, tá colocando o time pra baixo, é ban. O Jeff Kaplan mandou muito bem e eu quero que você comente aqui o que você achou disso aqui que o Jeff Kaplan fez. Foi justo com o jogador ou não foi? Bom, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever pra não perder vídeos de Overwatch e também de outros jogos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui!